Olá meus amores, eu sou Natália, sou do canal Santa Cruz Feira Digital, vou deixar os contatos aí, você que chegou aí agora, deixa seu like, se inscreve, deixa seu like, compartilha o vídeo, deixa um comentário, você que procura por algum tipo específico de mercadoria, deixa aí embaixo nos comentários. Olha só meninas, agora estamos na empresa Arte Modas, organização André, anota aí já o telefone para contato, DDD 819-9204-5861, tem outro telefone também para contato, DDD 819-9649-5928, ele fica localizado aqui no Calçadão, Setor Branco, Rua B, vem comigo agora e vamos conhecer a empresa dele e conhecer o local que ele trabalha aqui no Moda Center. Olha só, o endereço desse fornecedor, desse fabricante fica aqui na Rua B, no Calçadão Miguel Arraes, certo? Você olha aqui essa rua, pega esse corredor aqui, olha só, vem direto aqui, é um local bem fácil de você chegar. Estou mostrando assim no começo, porque tem gente que vem aqui no Moda Center e quer saber onde é que é exatamente o endereço da loja, tá certo? Você pega esse corredor na Rua B, no Setor Calçadão Miguel Arraes, vai direto aqui, o box dele fica aqui no box 59, tá certo? Fica aqui bem próximo, mostrando aí na íntegra pra vocês saberem como vocês fazem pra chegar aqui. Bem aqui do lado, olha só, você vai encontrar aqui esse ponto de referência e aqui é o box deles, menino, olha só, deixa eu mostrar aqui assim, bem aberto pra vocês verem. Olha só, ele trabalha com camisas proteção UV. Aqui é o André, eu comecei a trabalhar com moda, que já era um sonho meu, fabricar pra mim mesmo, mas a dificuldade do dia a dia é grande, mas graças a Deus comecei, deu o primeiro passo. Meu principal problema antes de começar foi o financeiro e o tempo, que era pouco. Eu comecei a vender as peças através da minha irmã, que já fabrica, aí ela mostrando os clientes dela, aí por aí foi mostrando e por aí foi desenvolvendo. O que aconteceu trabalhando pra mim, graças a Deus, foi tempo, uma renda financeira a mais, ter a família em primeiro lugar, tempo também, e por aí foi, Deus foi abençoando a cadeirinha. Vamos conhecer aqui a mercadoria dele agora, olha só, aqui é o ponto físico dele. A gente trabalha, olha só, com camisas proteção UV masculina e feminina, tá ok? As camisas aqui, olha só, a manga curta fica de R$15,00 no atacado. Deixa eu mostrar aqui um pouco pra vocês das opções e modelos que vocês trabalham. Aqui é tudo fabricação própria, tá ok? Olha só, já chegou um cliente aí pra reencontrar com a gente, tudo bom, amigo? Eu faço a comer lá e venha conhecer a nossa empresa e nossos produtos. Olha só, deixa eu passar umas informações importantes aqui. Aqui a gente trabalha com o tecido de microfibra, poliéster e também trabalhamos com elastano, tá ok? Aqui é a proteção UV, olha só, fabricação própria aí pra você que tá começando a investir aí nesse segmento que é moda praia, moda fitness, né? Você vai encontrar aqui, olha só, a gente começa aqui agora com a linha Dry Fitness, que é uma exclusividade dele, com o precinho aí, meninas, bem acessível, olha só. A Dry Fit feminina fica apenas R$10,00 no atacado. Aí, uma ótima opção aí pra você que quer começar a investir nesse nicho de mercado, que é a Dry Fitness. Deixa eu mostrar aqui outras opções pra vocês, olha só. A Dry Fitness, ela é um tecido que é o melhor que aquele primeira linha, tá certo, menina? Pra quem não conhece. Olha só. A feminina fica apenas R$10,00 no atacado. Os tamanhos são do M, G ao GG. E aqui, olha só, quero mostrar agora pra vocês o casaco. Esse casaquinho aqui, a gente tem ele em feminino, preço aí acessível pra vocês. O valor fica de R$15,00 no atacado, tá certo, meninas? Aí, olha só, tanto o feminino, R$15,00 o casaco, tá certo? Aí, a camisa UV também, é um preço único aí. Ou seja, pra você que quer começar a empreender aí na proteção UV, você não tá comprando aí com uma mercadoria diferenciada aí, com preço bem acessível. Apenas R$15,00 no atacado, que eu mostrei algumas cores pra vocês. Olha só, tem azul marinho. Natália tá aqui, olha só, com ela azul royal, vermelha, rosa, tá certo? E aqui, a gente começa com outras partes também, que eu quero mostrar pra vocês, olha só. Aqui, olha só, eu quero mostrar pra vocês a camisa UV, manga curta, tá certo? Ela fica vestida basicamente assim, olha só, no manequim. Aí, a gente trabalha aqui, olha só, com os tamanhos P, M, G e GG, tá certo? O valor é apenas R$15,00 no atacado. Aí, um preço bem acessível aí, meninas, pra você que quer começar a empreender, vai comprar com preço bem acessível. Olha só, chegou outro rapaz aqui pra vir comprar aí com a gente. Você faz assim, que nem isso aqui, ó. Traga uma bolsa aí, e enche de mercadoria aí, que a gente manda aí pra todo o Brasil, tá certo? Aqui na empresa Arte Moda, eu quero dar ênfase, que é uma empresa fabricação própria. Por isso que você vai estar comprando aí com preço bem acessível, tá certo? Preço de fábrica. E a gente trabalha com esse modelo aqui, essa cor. E também, lá em cima, olha só, tem outros modelos aqui que eu quero mostrar pra vocês, de opções e variedades de cores, tá certo? A gente preza pelas cores do verão, né, que é o vermelho, o azul royal, o cinza, o vinho, tá certo? Você entra em contato com o fabricante da Arte Moda, que eles vão estar mandando aí pra vocês todo o nosso catálogo das peças disponíveis. Lembrando aí, apenas R$15,00 no atacado, tá ok? Camisa de proteção UV, a manga curta ou a manga longa. E também tem uns casaquinhos. Também temos as opções de Dry Fitness, masculina e feminina. A Dry Fitness fica de R$10,00 no atacado. A feminina, que é esse modelo aqui, ó. Aí, trabalhamos com ela no tamanho MG e GG. Uma ótima opção aí pra você que também quer praticar esporte, né, atividade física. E também tem a opção masculina. A masculina fica também apenas R$11,00 no atacado. Um pecinho bem justo aí, que dá pra você que quer começar a empreender, a investir nesse segmento de mercado, né? E aqui eu quero mostrar pra vocês o casaquinho, meninas. Olha só, o casaquinho, a gente tem várias opções e modelos diferentes. O casaquinho também fica de R$15,00 no atacado. Olha só, tem várias cores e modelo. Esse aqui é o casaquinho, que é aquela camisa que é proteção UV. O tecido que a gente trabalha aqui, a gente trabalha com tecido microfibra, poliéster e elastano, tá ok? E pra vocês adquirirem alguma dessas, vocês vão encontrar aqui na empresa Arte Moda, que é a fabricação própria de André, tá certo? Aí você que chegou aí agora, olha só, dá uma pausada aí no vídeo. Escanei aí o QR Code que tem aí com o link do Instagram. E eu vou estar deixando o telefone aí pra vocês. DDD 81-99204-5861. Tem outro telefone também pra contato. DDD 81-996-49-5928. A gente vai estar deixando aí na descrição do vídeo também o link do WhatsApp pra você falar diretamente com a empresa, tá ok? E vamos dar uma olhada agora aqui em outras opções que ele trabalha. Olha só, também temos as camisas proteção UV, manga longa. E fica de R$15,00 no atacado, tá certo? Olha só, são várias cores e modelos aí diferenciados. A Natália tá pegando aqui algumas cores pra vocês tá investindo aí. Lembra das cores que eu falei, que são as cores verão, branca, chumbo, vermelha, tá certo? São várias opções e cores e modelos diferentes. Pronto, aqui ó. Viu? R$15,00 aí no atacado. O menor preço que eu encontrei aqui para vocês aí, nossos clientes e parceiros. Olha só, mostrando a manga curta também que fica de R$15,00. Aí você peça o catálogo ao nosso fabricante que ele vai estar mandando aí pra vocês todo o nosso catálogo das peças disponíveis, pronta entrega. Deixa eu mostrar mais um pouco aqui do box da empresa dele. É lembrando aí, pessoal, que é fabricação própria. Se você precisar de nota fiscal pra pessoa física ou jurídica, a gente emite também a nota, tá certo? Pra mostrar aí a transparência da empresa que ela envia aí pra todo o Brasil, tá certo? A gente envia pra vocês através de excursões e transportadoras que vem aqui no Moda Center. É fábrica própria. Se vocês adquirirem seus pedidos, olha só, vocês vão adquirir por esse telefone aqui, Arte Modas, DDD 81 99204 5861. E tem outro telefone também pra contato, DDD 81 99649 5928. A gente vai estar deixando aí na descrição também do vídeo o link do WhatsApp pra vocês entrarem em contato diretamente com a empresa. Também tem o QR Code aí. Dei uma pausada aí no vídeo, anota todas essas informações, escaneia o QR Code e fale diretamente aí com o André, o fabricante, tá ok? Ó pessoal, tô aqui com o André, aquele rapaz ali, tá certo? É, eu vou estar entrevistando ele aqui. Vamos ver aí o que é que ele tem a falar da empresa dele pra vocês conhecerem aí, tá ok? Eu sou o André, trabalho com a empresa Arte Moda. Fico localizado aqui no Calçadão, na Rua B, Box 59. Minha principal transformação em trabalhar pra mim mesmo foi tanto a renda como o tempo, adquirir mais tempo pra mim, pra minha família. Fico localizado aqui no Calçadão, no Calçadão, no Calçadão, na Rua B, Box 59.